Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu óculos. Eu sei que vocês estavam à espera deste vídeo há algum tempo e finalmente terminámos a nossa série depois de 12 episódios no Reels através do meu Instagram, se vocês ainda não me seguem por lá, passem por lá porque vão poder ver praticamente todos os elementos e a construção também de alguns DIYs que nós estamos fazendo pelo caminho e vou começar então por partilhar com vocês a nossa entrada. Mesmo aqui temos a direção da nossa porta e quando entram, esta é a visão geral do escritório. Temos aqui atrás o logo do Bayer, que eu fiquei muito, muito feliz com este projeto, foi feito pelo ó da Joana e acho que ficou lindíssimo, assim como uma onda bem minimalista e que depois acaba por subsair pelos LEDs. E como vocês podem ver, a decoração é muito em torno do preto, branco e também aqui uma mistura de ráfias, de elementos um bocadinho mais naturais, mas o foco foi sempre uma onda assim bem industrial, creímos que o office não tivesse muitos elementos e muita coisa a acontecer porque como produzo conteúdos aqui constantemente, não sou eu como a equipa, para nós é super importante visualmente estar tudo mais clean. Essa foi a nossa base e acho que ficou bem a escutar. Temos aqui estas mesinhas, temos estas poltronas que também são super confortáveis, um ponto de luz, uma plantinha. Vocês inclusive vão ver muitas plantinhas ao longo desta tour porque é uma maneira ótima de inserir cor. E depois temos aqui esta banqueta que eu acabei de colocar também, estas almofadinhas, que fizeram aqui um pandan perfeito com este DIY que criámos com cordas, que vocês podem ver através dos reels do Office Makeover, como eu referi há pouco. Esta parte para mim foi sem dúvida o grande desafio do Office no que toca a decoração, porque o espaço tem 130 metros quadrados e nós viemos de uma sala de 30, portanto houve aqui um trabalho em tentar gerir o que é que temos que colocar aqui no espaço. E esta zona engloba várias coisas, nomeadamente a copa, a zona de trabalho das meninas também da equipa e também uma zona de mesa de refeição que vou partilhar com vocês. E portanto, como vocês podem ver, nós temos aqui uma parede bem grande, dividida por pilares e aqui a ideia foi, mais uma vez, onda minimalista industrial e, portanto, criámos aqui diferentes pontos. Este, inclusive, como podem ver, ainda precisa de ser terminado. Temos aqui estas pateleiras, onde vamos também colocar algumas peças do Bayer. Aqui deste lado, como podem ver, temos uma galeria que eu já tinha tentado iniciar no outro office, mas nunca foi terminada e, finalmente, temos aqui a galeria com várias campanhas do Bayer de Rochinha. Este móvel também ficou muito giro aqui e também conseguimos puxar aqui algumas decorações, como vocês podem ver. E mesmo no centro do espaço, como podem ver, temos aqui esta mesa de trabalho grande que foi feita por nós também com uns tampos da IKEA juntamente com os pés e uns organizadores e acaba por ser um ponto incrível porque acaba por preencher o espaço sem precisarmos de pôr aqui muita coisa que era o nosso foco inicial. Estas cadeiras, por exemplo, é uma coisa que eu ainda quero alterar aqui no espaço, mas, como ainda não encontramos melhor, estão por aqui por tempo interminado. E deste lado temos, então, a televisão e também um móvel de apoio, onde temos várias coisas armazenadas e a televisão normalmente nós a utilizamos mais para um contexto de reunião porque assim é mais fácil e não temos todas que estar agarradas a um monitor mais pequenininho que o computador. Portanto, fazemos tudo aqui. Passando aqui esta zona, temos então a nossa copa e uma forma ótima de dividir os espaços foi criar assim pequenos elementos que criassem uma divisão sem ser algo muito brusco. Portanto, aqui colocámos este ripado com a ajuda do Oda Joana, que também ficou muito bonito. Mais uma vez naquela onda do industrial, portanto, pintámos este ripado de preto mate e depois temos, então, aqui todos os elementos da nossa copa. A copa já tinha pré-instalação, portanto, nós não tivemos assim uma opção específica de poder escolher onde ficava e aquilo que nós arranjámos como solução foi mesmo criar estas pequenas divisões. A cozinha é toda da IKEA. Vocês podem ver tudo em mais detalhe de todo o processo e transformação através do Reels, mais uma vez. Eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo. E esta zona serve não só para nós fazermos as nossas refeições e para também garantir algum conforto à equipa, como também, vocês já devem reconhecer, de alguns conteúdos que eu passo para o Reels e também aqui para o YouTube. Portanto, é uma ótima forma de eu também conseguir criar aqui diferentes conteúdos neste espaço. E, portanto, esta mesinha aqui de auxílio acaba por ser uma mini ilha, que está muito, muito jeito para criar, então, muito giro aqui para os vídeos de culinária. Mesmo em frente, aqui à zona da copa, temos uma mesa que não só utilizamos para reunir, como também para almoçar ou estarmos aqui também mais num ponto de lounge. Tocando um bocadinho, nós vamos usando e abusando deste espaço. Portanto, esta mesa já utilizámos também para fazer gravações, mas era realmente uma coisa que fazia falta para também termos aqui este apoio à copa. Este móvel também já nos acompanha do escritório anterior, assim como o espelho. Foi uma ótima forma também de inserir outros elementos que já tínhamos. A mesa e as cadeiras também. E mesmo atrás de vocês, temos uma porta muito bonita, que foi feita mesmo aqui para o espaço, mas eu vou mostrar-vos em mais detalhe do outro lado, que é provavelmente um dos meus sítios favoritos do escritório, que é o estúdio. Como estava a dizer, este é sem dúvida um dos meus projetos favoritos deste espaço, que é esta porta que foi escutada pela garagem, que é um projeto no Instagram. Eu vou deixá-los também aqui na descrição abaixo para vocês poderem ver. Mas eles fizeram este ótimo trabalho de dividir o espaço como eu queria, de forma a que não cortasse a luz natural, porque nós temos muita da luz a vir destes janelões grandes. Portanto, foi uma forma de dividir o espaço sem comprometer a luz. E também dar aqui um French Twist ao escritório, que ficou muito, muito giro e super bem escutado. E como estava a dizer, este espaço é essencialmente para a produção de conteúdos. E temos aqui no fundo toda uma parte muito mais técnica de estúdio. Temos aqui os rolos, que foi um DIY também que escutámos. Temos aqui um mini estúdio, como vocês podem ver, e tudo aquilo que normalmente é inerente a ele. Ou seja, temos aqui uma mesa de apoio, que utilizamos muito para os DIYs e que também serve de tocador. E aqui deste lado, como podem ver, mesmo atrás aqui da porta, temos um chariot, que utilizamos normalmente quando estamos a produzir conteúdos com roupas e precisamos de algum auxílio. Um espelho e também estes baús super práticos da IKEA. Isto é um mega, mega truque, malta, mas basicamente conseguimos aqui armazenar imensa coisa, principalmente equipamento de estúdio, que compromete um bocado o espaço. O estúdio tem ligação direta aqui para a nossa casa de banho e ela é bem espaçosa. Eu confesso que foi uma das coisas que me apaixonei logo pelo espaço na mesma casa de banho, porque ela não só tem duas WCs, portanto nós utilizamos esta que está aberta, e esta ficou para alguns que dá mesmo muito, muito jeito, produtos de limpeza, expiradores, etc. E aqui deste lado temos então a parte do lavatório, muito self-explanatory, mas que acaba por ser um espaço também ótimo, mais uma vez, por produzir conteúdos. Saindo daqui da nossa casa de banho, vamos então passar para o último espaço deste escritório e que confesso que é o meu favorito, que é a minha sala. E portanto, nós tínhamos aqui este espaço completamente em open space, dando-vos assim um bocadinho de contexto, e criámos esta parede em pladura para criar uma segunda sala, porque o espaço era realmente muito grande, o eco ainda continua a ser um problema crucial neste espaço, porque ele é realmente grande e nós não temos assim tantos elementos aqui. Mas acho que foi um ótimo compromisso e vai ser assim o meu cantinho para poder trabalhar e também tratar de coisas um bocadinho mais chatas e bocáticas. Portanto, vamos lá. Esta é então a minha sala e uma das coisas que eu também mais adoro neste escritório é mesmo a questão da luz natural, que é uma luz natural incrível. No entanto, tem sempre esta particularidade que não dá para viver aqui sem cortinados. E como podem ver, esta é provavelmente aquela parte do espaço que se calhar tem um bocadinho mais de personalidade, entre aspas. Ou seja, que eu arrisquei um bocadinho mais, porque é efetivamente aquele espaço que eu sinto que também precisa de refletir um bocadinho a minha personalidade. E portanto, temos aqui então este wallpaper, que eu pessoalmente adoro. Acho que ficou super giro aqui com o ambiente industrial. A minha mesa também é muito dentro da linha das meninas, portanto um tampo e pés, que acaba por resultar muito bem e que também flui muito bem com a cor do chão. E deste lado, como podem ver, perto da parede, também temos estes móveis industriais exatamente iguais para manter um bocadinho a linha, mas lá está. Puxar um bocadinho também a minha personalidade. E aqui é um bocadinho mais o meu refúgio, não vou mentir. Tenho aqui os meus cristais, tenho também a minha coluna de som, que eu tanto gosto. Eu adoro, sou aquela pessoa que estou a trabalhar e adoro ouvir música ao mesmo tempo. E aqui deste lado temos um espelho para abrir um bocadinho mais o espaço também e para me permitir gravar algum tipo de conteúdos que também me faça sentido. E o nosso cadeirão, juntamente com esta arte incrível do Another Angelo. Vocês vão ver que eu sou muito, muito fã dele. E temos também ali daquele lado os quadros que são espetaculares. Eu gosto muito, muito da arte dele. E portanto foi aqui a minha inspiração para este espaço. Bem pessoal, e esta foi a nossa tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver assim, o primeiro glimpse oficial deste escritório. É claro, mais uma vez, não se esqueçam de ver todos os episódios através do Reels. Basta seguirem-me no Instagram e nas roxinhas. E vão poder acompanhar todos os conteúdos através do guia, que eu vou deixar aqui embaixo. E agora está na hora de ir trabalhar. Portanto, um grande, grande beijinho. Muito obrigada pela vossa companhia. Digam-me o que é que vocês mais gostaram neste escritório. E é claro, se tiverem sugestões, deixem-me nos comentários abaixo. Tchau! Tchau!